Hoje, pelo vereador Gildo Roque Busato. Defensor sempre alerta nos perigos, por isso não tememos se a terra vacila e as montanhas se abalam no seio do mar. Palavra do Senhor. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presença de sessão. Quero cumprimentar o vereador do PL, os vereadores do PMDB, o vereador do PSDB, o vereador do PT e os vereadores do PT. Da mesma forma, quero cumprimentar os servidores desta casa, a imprensa, as pessoas que nos assistem no plenário nesta noite, pessoas da comunidade de Oswaldo Cruz, que muito nos honra a presença dos senhores nesta noite aqui, e as que nos honra pela Rádio Luz de Alegria e pela FWTV. Coloque em discussão a ata número 1817 da sessão ordinária, do dia 15 de março de 2016. Quem se vê até quando permaneça como está, e o for contrário se manifesta. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Estão abertas as inscrições para as pequenas comunicações, bem como para o grande expediente, como segundo-secretário do Paulo, Ricardo Doutumir de Lima. Leitura do Poder Executivo, solicito ao senhor secretário que faça leitura do projeto de lei nº 19, 2016. Projeto de lei nº 019, bairro de 2016, de 21 de março. Autorizo o Poder Executivo Municipal a receber em doação o artículo gratuito de imóvel da Mitra, Diocesano de Frederico Pessoal, em Capela São Pedro, e da ONU das Providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação o artículo gratuito da Mitra, Diocesano de Frederico Pessoal, em Capela São Pedro, organização religiosa inscrita no CNPJ sobre o nº 89986-400-0011-401, com sede na rua Monsenhor Vítor Patistela, nº 857, centro nesta cidade, referente a Capela São Pedro, com sede na minha encruzilhada interior deste município, do imóvel com a seguinte descrição. Fração de Terras, com área de 2.156 m², do lote rural nº 142, da 8ª zona, Seção Fortaleza, situada neste município, confrontando ao norte, por uma estrada onde mede 60 m, ao sul, com terras do mesmo lote nº 142, pertencente aos vendedores. Ao leste, ainda com terras do mesmo lote nº 142, pertencente aos vendedores, medindo naquela face 55 m e neste 50 m. Ao oeste, ainda com terras do mesmo lote nº 142, pertencente à compradora, onde mede 27, 25 m. conforme a matrícula nº 11.178, do livro nº 02, do registro de imóveis da comarca de Frederico Gersoalem. Artigo 2º, fica reservada a místria de estesame de Frederico Gersoalem, Capela São Pedro, a posse do referido bens por brazo indeterminado. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, do gabinete do prefeito municipal, Frederico Gersoalem, aos 21 dias de março de 2016, acima do prefeito municipal, Roberto Filim Jr. Oficio nº 113, barra 2016. Senhora Presidente, Caminha a Vossa Excelência, usando a prelocativa que me confere o inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei nº 019, barra 2016, que autoriza o Poder Executivo a receber em doação, artículo gratuito, imóvel pertencente à mitra diocesana de Frederico Gersoalem, descrito no texto do citado projeto de lei, a fim de habilitar o município a receber, através da emenda parlamentar da União Federal, o montante de R$ 250 mil destinado ao desporto comunitário, com vista a ampliação do ginásio comunitário da linha encruzilhada interior desse município. Assim sendo, submeto o presente projeto de lei a apreciação dessa qualificação da municipal, na expectativa de vê-lo aprovado. Atenção do prefeito municipal, Roberto Filim Jr. O projeto lido será encaminhado para as comissões permanentes. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da matéria do Poder Legislativo. Câmara Municipal de Vereadores, Sr. Frederico Gersoalem, moção de apoio nº 011, barra 2016, manifesta apoio à aprovação das leis estruturantes do corpo de bombeiro militar do Estado do Rio Grande do Sul. Ao senhor, lido pelo senhor, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores que abaixo subscrevem, conforme o artigo 165 do Orgimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, requerem que seja posto a deliberação do plenário à seguinte redação de moção de apoio. Manifesta apoio à aprovação de leis estruturantes do corpo de bombeiro militar do Estado do Rio Grande do Sul. Indico ainda que o ofício do senhor Presidente deverá ser encaminhado ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, protocolando junto à Secretaria-Geral. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Gersoalem, aos 21 dias do mês de março de 2016. Assinam aos vereadores, vereador João José Duarte, vereador Marcos Vinícius Serac Serúris, vereador Edson Augusto Amolim, vereador Nelson Musato, vereador Júlio Rocha Musato, vereador Paulo Doninho Lima, vereador Nico Persignor, vereador Ricardo Dente Jr., vereador Aloridame de Fátima Presoto, vereador Rodrigo Gerardi e vereador Gilmeir Luiz Giacomini. Requerimento nº 01-2016 ao senhor Leite Pedro Signor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores que abaixo descrevem, conforme dado com o artigo 155, inciso 2, do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, requerem que seja posto a apreciação do plenário da casa ou termos a seguir do escrito. Requer a autorização do plenário para a realização de homenagem ao contrativo de energia e desenvolvimento rural do Médio Alto Uruguai, crer luz nos moldes do artigo 155, inciso 2, do regimento interno desta casa. Salva das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Esfalen, aos 21 dias do mês de março de 2016, assinam os vereadores Diogo José Duarte, Marcos Vinícius Serac Serúti, Nelson Busato, Paulo Doninho de Lima, Ricardo Dente Jr., Rodrigo Girardi, Giunei Luiz Giacunini, vereadora Louridane, Fátima Porto Luspressorto, Lídio Pedro Signor, Gil do Roto Busato, Edson Augusto D'Amonim e Diogo José Duarte. Justificativo. Em vista dos relevantes préstamos à população local e regional, pertinente à necessidade, se faz a homenagem à cooperativa de energia e desenvolvimento rural do Médio Alto Uruguai, Creluz, histórico da Creluz, a Creluz foi fundada em 3 de abril de 1966 por iniciativa de lideranças e com apoio de agricultores, comerciantes, industrialistas e autoridades, reunidos no então distrito de Pinhal, município de Palmeiras das Missões. Em 1971, por decisão do INCRA, a Creluz foi eleita regional das cooperativas de liquidificação, fato que a levou a incorporar outras três cooperativas de liquidificação rural, a de Severi, a de Castelinho, a de Filipe Pessoal e a de Planalto. Em 1976 e 1997, a cooperativa atuou no segmento de lojas com vendas de eléctodomésticos e material elétrico. A partir de 1997, por decisão estratégica e sua direção, a Creluz abandona o segmento de lojas concentrando esforços na geração de energia. Também em 1997, foi assinado convênio nos Estados Unidos, convênio extra-referente ao combate a fugas de energia. Em 1999, coloca em operação a sua primeira central hidrelétrica, hoje são seis usinas em operação. em 2001, criou o programa Água Limpa e já beneficiou milhares de famílias com acesso a água potável e qualidade, ligando 142 postos na sua área de atuação. Em 2004, a Creluz adere ao programa Luz para Todas no Instituto do Governo Federal. Em dez anos, a energia chegou a 1.561 famílias que ainda vivem na escuridão, que ainda viviam na escuridão, beneficiando 6.244 pessoas nos mais longínquos rincões do norte do Gaúcho, além de áreas indígenas e quilombolas. Em 2005, criou o programa Ligar para atender exclusivamente famílias carentes e próximas ao sistema de distribuição de energia. Em 2009, por decisão da direção apoiada pelo Conselho e Quartê Associado, a Creluz foi dividida em duas cooperativas. Creluz D, Operativa de Distribuição de Energia, e Creluz G, Operativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, formando o Grupo Creluz, atendendo assim normas da Agência Nacional de Energia Elérica NEL. No primeiro dia de junho de 2010, a cooperativa recebeu, em Londres, na Inglaterra, o Prêmio Internacional que coroa a geração de energia limpa, renovável e sustentável, bem como todas as ações sociais e ambientais praticadas pela cooperativa. Em 2011, instituiu o Programa Social Prolume, com a finalidade de melhorar a segurança e a qualidade de vida das famílias associadas, modernizando todo o sistema de iluminação pública dos municípios, nas cidades, distritos e povoados. Em 2012, no Ano Internacional do Cooperativismo, o Grupo Creluz tomou o continente europeu para receber um prêmio mundial na qualidade de gestão, a cerimônia de entrega do prêmio que reconhece as melhores empresas do mundo a condição no dia 30 de abril em Frankfurt, na Alemanha. A Inglaterra e 12, no mês de outubro, o Grupo Creluz inaugurou a primeira rede ecológica do Estado com seis níveis de unidade em rodeio bonito às margens da RS 587, protegendo o túnel verde, formado por árvores sustentam no local. Em 2013, os associados da cooperativa foram beneficiados com uma das maiores baixas na tarifa de energia da história em decréscimo de 26,44, graças ao equilíbrio administrativo da Creluz. Ainda em 2013, no mês de novembro, a Creluz inaugurou a ampliação do seu horto florestal, agora com capacidade de produção e alojamento para mais de 400 mil mudas ao ano, além de implantar a produção própria de mudas de erva-mar. Em 2014, a Creluz foi a primeira cooperativa do Brasil a implantar em suas redes a tecnologia desenvolvida na Austrália, com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade da energia fornecida ao associado. Também em 2014, no mês de julho, a cooperativa formou sua primeira turma de técnicos em eletrotécnico, com 12 formantes, um projeto desenvolvido em parceria com o Colégio Evangelico de Panamia. Em 2005, o município de Novo Tiradentes inaugurou uma escola de educação infantil dando-lhe o nome de professor Elemário Batista, uma homenagem ao filho Lúcio daquela terra que ganhou notoriedade mundial ao recuperar uma cooperativa e conduzida ao reconhecimento internacional. Em julho de 2015, é assinada a ordem de início para a construção da fonte sobre o Rio da Várzea, ligando o Rodeiro Neto a liberar de Salsano, mas um projeto voltado ao desenvolvimento regional idealizado pelo atual presidente da Creluz, Elemário Batista, com o apoio do quadro social e de lideranças regionais. Na atualidade, o Creluz possui certificação internacional da ZISO em 2001 e em 2002, atuando em 36 municípios no norte de Gaúcho, atendendo mais de 22 mil famílias, possui 17 agências de atendimento, 10 equipes de plantões, 50 veículos replacados em Vinhão, uma fábrica de artefato de cimento moderna com tecnologia atualizada, prestes a ser inaugurada em Raleio Neto, 300 de logísticas localizadas em Palmeiras Missões, Amitista do Sul e Frederico de Salsano, projetando a construção de uma subestação de 128 mil volts no município de Vinhão. Na área educacional, além de promover inúmeros cursos e palestras para a formação de seus colaboradores, possui uma faculdade de engenharia elétrica em Pinhal para a formação de engenheiros eletricistas. Para o futuro, a proposta é na geração de energias renováveis, investimentos em telecomunicações e em tecnologias como a Smart Grid, rede inteligente. em Palmeiras Missões, na localidade da Esquina Becker, a cooperativa mantém em parceria com a EletroSul uma torre de medição de ventos em fase de estudo, projetando a instalação de um parque óleo para a geração de energia utilizando a força dos ventos. Salve as cunhas das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Salsano, aos 21 dias do mês de março de 2016, assinam os vereadores José Tuarte, Edson Augusto Amorim, Gilto Roque Guzato, Lídio Feja-Signor, Gilmeir Feja-Guin, vereadora Lourilhane Fátima Batogos-Tresorto, Marcos Vinícius Seraccelotti, Nelson Guzato, Paulo Inde Lima, Ricardo Dente Júnior e Rodrigo Girardi. Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Salsano, indicação número 18, bairro de 2016. Excementíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem a vossa excelência que a vossa e os trânsitos regimentais sejam encaminhados ao senhor prefeito municipal a seguida indicação. Indicam ao senhor prefeito municipal a necessidade de manutenção da limitação pública no Distrito Rio e os órgãos do Rio. A ampliação da rede e o alargamento e cascadamento da rua entre a residência de José Roque Antonello e Jandira Cadoná. Justificativo. Justifique-se o referido pedido por não estar ocorrendo a manutenção do nível da limitação pública no Distrito Rio e Oswaldo Cruz. Entre os trechos das residências de José Roque Antonello e Jandira Cadoná, necessita-se a ampliação da limitação pública que dá em torno de 150 metros. Ressalta-se que se trata de pouco investimento se comparado com a segurança que a melhor no meio de horaria trará para as dezenas de pessoas que residem naquele local. Também solicitamos o alargamento e castramento da via citada da integramento. plenário da Câmara Municipal de Vereadores que veio para as famílias em 21 de março de 2016 assinam os vereadores Diogo José Duarte vereador Júlio Ramos Rosato vereador Vilmeiro de Diagunia vereador Lídio Pedro Signor e vereador Paulo Ricardo do Ninho de Lima. Indicação número 19 barra 2016 Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores que abaixo descrevem requerem a vossa excelência que após os trâmites regimentais sejam encaminhados ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação indica ao senhor prefeito municipal para que seja realizada a construção de calçamento no distrito de Oswaldo Cruz às margens da BR-386-158 trecho compreendido entre as propriedades de Valdir Balestrim e Simone Alphimais Justificativo Justifica-se o referido pedido tendo em vista que é necessário promover a facilitação do acesso bem como evitar transtorno na trafegabilidade em dias de chuva e por eles em dia cedo indica-se a urgência na construção de calçamentos pois os moradores sofrem diariamente com a falta de manutenção deste trecho tendo assim pouca segurança por se tratar do movimento constante na BR-386-158 somos sabedores que esta área está compreendida dentro do trecho pertencente ao limite então solicitamos que o Instituto Municipal entre em contato com o órgão competente além de fazer parceria ou ao menos conseguir autorização para a execução desta obra salientamos que nesta área há diversas empresas e por se tratar de um local estratégico é de grande visibilidade pelas centenas de pessoas que trafegam por esta rodovia de área plenária da Câmara Municipal de Vereadores Frederico Westphalen 21 de março de 2016 assinam os vereadores Diogo José Duarte Gil do Roque Buzato Vilnei Luiz de Agnini Paulo Ricardo do Ninde Lima e vereador Nidio Petro Signor Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen Indicação nº 20 barro de 2016 Descindíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Os vereadores que a parte subscreve requerem a Vossa Excelência que após os pirâmides regimentais sejam encaminhados ao Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação Indico ao Sr. Prefeito Municipal estudo no sentido de revitalizar o entorno do pódio turístico do Distrito de Oswaldo Cruz os trevos e locais públicos desta comunidade Justificativa Justifica-se o referido pedido pelo fato do Distrito de Oswaldo Cruz se tratar de um cartão postal no município de Frederico das Fábio onde há locais públicos como o pódio turístico o posto de saúde e os trevos que merecem uma revitalização com jardinagem e pintura dando assim um aspecto melhor para esse distrito tão importante e com grande potencial industrial, comercial e residencial Sabemos que hoje passam nesta comunidade mais de 7 mil veículos por dia e ocorrendo esses investimentos resultará em uma boa imagem beneficiando tanto os moradores do Distrito como o município de Frederico Esfaldo plenário da Câmara Municipal de Vereadores Frederico Esfaldo 21 de Março de 2016 assim nos vereadores João José Duarte Lídio Pedro Signor Vilneiro Líder Giacomini Paulo Ricardo Linde Lima e Gil do Roque Busado Indicação número 21 de Março Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores Os vereadores que abaixo subscrevem requerem a vossa excelência que após os trâmites regimentais seja encaminhado ao seu prefeito municipal a seguinte indicação indica ao seu prefeito municipal a necessidade de ampliação da rede de água na comunidade da linha de linha até a residência dos senhores Armindo de Souza Pedro Mitros Miguel Talanora Tadeu Crafizuc e Maria Lazarete Justificativa Justifica-se essa indicação pois a água é um bem natural dispensável à vida e aos moradores acima citados estão há anos desprovidos deste benefício trata-se de um local com sérios problemas de abastecimento que não conta com água encanada e tratada adequadamente por isso as famílias passam por dificuldades diariamente considerando que se trata de um caso de saúde pública Plenário Lário Pervezan da Câmara Municipal de Vereadores aos 21 dias no mês de março de 2016 assinam os vereadores Gil do Roque Busato Guilmeiro e Gervini Paulo Ricardo Linde Lima Diogo José Duarte e Lídio Pedro Cilhão Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Asfal Indicação número 22 barro de 2016 Excelente-se com o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores O vereador que abaixo descreve requer a vossa excelência que após os trâmites regimentais seja encaminhado ao senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação Indico ao senhor Prefeito Municipal necessidade de melhoramento de estrada e colocação de tubos para escoamento plurial na linha de tubo de vaga Justificativa A referida indicação objetiva chamar a atenção para um problema que tem preocupados moradores e condutores que transitam pela estrada localizada entre as propriedades do senhor Carlos Fávero e Sérgio Rossato na linha de Torvalho O problema no trânsito também se verifica na estrada para as propriedades dos senhores Albino e Juroquêmica onde há um buraco que acaba por limitar o trânsito de veículos e deixar extremamente perigosa a passagem de crianças animais e maquinários agrícolas como se vê nas fotos em anexo próximo a esse local também existe um ponto que necessita de colocação de tubos para um melhor escoamento provial assim solicita-se a resolução desta demanda com urgência plenário barro-professor da Câmara Municipal de Vereadores aos 21 dias do mês de março de 2016 assim apresentificação o vereador Ricardo Dente Júnior Câmara Municipal de Vereadores de Frederico das Fá indicação número 23 barro-2016 excelentíssimo senhor presidente presidente da Câmara Municipal de Vereadores o vereador que a parte subscreve requer a vossa excelência que após os trâmites regimentais seja encaminhada ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de fazer a manutenção de calçamento no bairro São Francisco de Paulo justificativas encaminha-se esse pedido para que providências serem somadas com relação ao buraco localizado na rua 7 próximo à esquina com a rua 3 no bairro São Francisco de Paulo visto que as pedras do calçamento estão sendo removidas devido ao trânsito de veículos conforme foto em anexo moradores do local relatam que o buraco tem aumentado de tamanho devido ao fluxo de veículos e também pela segurança dos que por ali transitam solicita-se a manutenção do trecho plenário da Câmara Municipal de Vereadores Frederico Pessoal em 21 de março de 2016 assina o vereador Ricardo Vento As indicações lida nessa sessão serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal solicito ao senhor secretário que faça leitura das cores com o licença Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Presidência Brasília 15 de fevereiro de 2016 e segundo o senhor presidente da Câmara Municipal de Frederico Pessoal de acordo com a legislação vigente informamos nas liberações de recursos financeiros destinados a garantir a excepção de programas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme a base entidade do Fundo Municipal do Frederico Pessoal Programa Mais Educação Fundamental R$ 384 Alimentação Escolar Ensino Superior R$ 1.350 Alimentação Escolar Ensino Fundamental R$ 19.772 Alimentação Escolar Ensino Fundamental R$ 19.772 Alimentação Escolar A.E. R$ 1.630 Caixa Econômica Federal sobre Entendência Regional Regional Norte Rio Grande do Sul Oficio 0752 Barco 2016 Superintendência Regional Norte Gaúcha do Rio Grande do Sul A.E. Excelência Presidente da Câmara Municipal de Frederico Pessoal de Frederico Pessoal de Comunicação A.E. A.E. 399-722-2007 Assinada em 23 de 10 de 2013 No âmbito do programa Pró-Transporte Parque 2 Modalidade Pagamentação e Qualificação de redes urbanas Execução de obras viárias Complementação e Sinalização para Implementação do Sistema de Mobilidade Urbana conforme o plano de mobilização do município de Frederico Pessoal em Casamento Assina pela gerência executiva do governo Edson José Passando para as pequenas comunicações Com a palavra o vereador Diogo Duarte Senhor Presidente Olá meus vereadores Teremos a visita antes da CDL a direção a diretoria para onde iremos convidar para o evento 50 anos da Câmara de Dirigentes Logísticas de Frederico Spall O evento vai acontecer dia 8 de abril a partir das 19h30 no Clube Cultural Harmonia aqui no centro Teremos as atrações Rodrigo Salton com o piano de cristal e o grupo Mante Teremos ingressos com a diretoria da CDM Teremos todos convidados a nossa população para esse grande evento da CDM demorando seus 50 anos Também convidar a manhã temos a abertura da Feira do Peixe a partir das 8h30 aqui de Frederico Spall Então toda a nossa comunidade vem convidada para essa abertura e também para comercializar os peixes aqui do nosso município E também temos o evento dos vereadores da região amanhã em Itacoara do Sul a partir das 5h30 quando vamos traçar as metas objetivos e também o calendário para o ano de 2016 e após também a visitação da Feira do Peixe em Itacoara do Sul Era isso Sr. Presidente Obrigado Dando início ao grande expediente passo a palavra para o vereador Edson Augusto de Calunho Sr. Presidente colegas vereadores gostaria de saudar os funcionários da casa e só fazer uma referência ao Sr. Presidente temos que iniciar o cronômetro senão daqui a pouco os colegas vão achar que eu falei demais com isso aí gostaria de saudar a comunidade que hoje nos prestigia aqui nessa nessa sessão ordinária em especial o pessoal de Oswaldo Cruz da EDA com a Estrema sua família que conhece de longa data clientes nossos do escritório e com certeza uma comunidade trabalhadora de vereador muito atuante na comunidade e vejo que hoje traz muitas indicações indicações que a gente sabe que tem algumas que temos que acordar alguma coisa com o DENIT porque são áreas do DENIT mas temos aqui dentro da nossa casa legislativa o vereador Marcos que tem uma afinidade muito grande com o DENIT então de repente teremos um caminho aberto para buscar adequações dentro dessa área que é do DENIT então a Prefeitura Municipal junto com o vereador Marcos também podem gestionar isso e tenho certeza que o vereador não se negará de prestar essa assistência à comunidade do Zoldo Cruz gostaria também de fazer hoje uma saudação muito especial a quatro pessoas que estão aniversariando na data de hoje tenho muito orgulho um grande edil que passou por essa casa sou suspeito de falar mas meu pai hoje completa 73 anos de idade e se recupera muito bem no transplante foi feito agora no 25 de dezembro tenho certeza que está em casa junto com a mãe escutando sempre escuta a sessão da câmara gosta de participar de dar suas opiniões então um grande abraço seu Edino e que possa nos nos prestigiar com mais muitos anos junto conosco com seus netos com suas netas então fica aquele abraço com certeza todos os colegas da casa também gostaria de deixar mais um como diria o Nelson um UPA aos meus três afiliadinhos que são afiliados do Nelson e da Loura também que são os filhos do Rodrigo os trigêmeos que hoje fazem um ano de idade então e que honra na mesma data que meu pai faz aniversário nasceram os trigêmeos então temos o Bento João e o Francisco para mim vai ser difícil esquecer né Rodrigo então são meus afilhados então fica aquele abraço e a gente é prova de tudo que vocês passaram para ter essas crianças junto com vocês e do carinho que vocês dedicam você e a Dote a essas bênçãos que são na família Girardi gostaria também de deixar um grande abraço a todos os federiquenses que nos escutam pela Páscoa que se aproxima com carinho um momento de reflexão um momento de renascimento para todas as famílias eu acho que hoje presenciamos quando ligamos no noticiário pela manhã mais uma tragédia a nível mundial com atentados na Bélgica então eu acho que assim essa semana vai ser uma semana de muita reflexão para onde que a nossa humanidade tem caminhado o que temos feito errado e que possa esse renascimento de Jesus nos trazer cada vez mais conforto e guiar o caminho certo eu tenho certeza que esse é o desejo de todos dessa casa gostaria também de fazer uma menção que eu acho importante pelo que temos vivenciado a nível de Brasil nessa última semana avalanche de protestos a favor e contra o governo e a reflexão que a gente tem andado na rua e tem presenciado um contato diário e direto com as pessoas que nos elegeram com as pessoas que daqui dois anos daqui no final do ano daqui mais três anos vão estar elegendo os governantes tanto a nível municipal como a nível estadual e federal que a comunidade está dando pasta para a corrupção para aquele político que não vem de encontro ao que realmente a comunidade procura que é a decência e a honestidade então eu vejo assim que teremos quem sabe para um próximo pleito eleitoral um voto totalmente diferenciado um voto mais consciente talvez e o que eu fico triste é ver assim que às vezes quem muito estava no barco agora quer pular fora e não defende e só que eu acho que tem que se esteve até agora tem que começar a afirmar a posição se até enquanto tudo normal estava bom agora começam a aparecer as coisas ruins estão pulando o barco estão deixando então acho que assim tem que aguentar o tirão então agradeço mais uma vez uma feliz Páscoa a todos uma palavra ao vereador Gil Torrape Luzato Queremos saudar inicialmente o nosso presidente do deputado e os senhores e os demais colegas vereadores de todas as facadas a imprensa e a escrita de palavras uma saudação em todo especial aos ouvintes da Rádio Luz e Alegria para o em casa para o atendigado do Edo Jardim escutando o pensamento de cada vereador nosso povo que nos assiste através da internet neste momento pode estar lá em casa sentadinho no sofá e assistindo os vereadores ouvindo os vereadores o pensamento de cada legislador que a gente vai ver com isso fala saudação toda especial aos nossos amigos nossas amigas da comunidade do Valde Cruz que hoje estão presentes aqui o nosso abraço a todas as pessoas que estão em casa lá do distrito do Valde Cruz principalmente as pessoas que saíram de suas casas e vieram aqui que bom que vocês vieram lá do Valde Cruz aqui prestigiar este poder legislativo é ótimo é bom nós ouvimos aí várias indicações nós temos o vereador da comunidade do Valde Cruz Diogo Duarte nosso colega do antivereador trouxe a comunidade presente há poucos dias o vereador Lídio estiveram presente lá fizeram uma reunião ouviram a comunidade isso é muito bom os vereadores irem até a comunidade ouvir o povo e não é muita coisa que o distrito de Osvaldo Cruz está pedindo vereadores não é muita coisa não nós ouvimos aí através dos pedidos as indicações é um trecho de calçamento é melhoria na iluminação pública e ampliação da iluminação pública um pequeno embelezamento lá no distrito de Osvaldo Cruz que faz parte do poder executivo fazer isso 107 mil cargos por dia o vereador Jacumini que o senhor leu aí que passa por a comunidade do Osvaldo Cruz e que é bom se aquela comunidade aquele distrito que o poder público investisse um pouco mais naquela comunidade tomara Deus que vocês tenham sorte que o prefeito municipal as secretarias competentes atendem o pedido de vocês que é o pedido da comunidade lá tem pessoas de todos os partidos todos nós vereadores todos os outros vereadores com certeza fizeram voto na comunidade Deus Vvaldo Cruz então por isso também nós somos responsáveis de vir nessa tribuna e defender aquela comunidade todas as vezes que eu concorri as cinco vezes que eu concorri sempre eu fiz voto na comunidade do Osvaldo Cruz umas mais outras menos e eu tenho por obrigação de vir nessa tribuna hoje à noite defender a comunidade do Osvaldo Cruz hoje eu estou falando da comunidade do Osvaldo Cruz outra terça outra comunidade e assim por diante que nós recebemos voto em todas as comunidades do município de Frederico Vesfato então senhor prefeito municipal senhor secretário estamos ouvindo nesse momento atende esses pedidos da comunidade do Osvaldo Cruz que eles merecem é um distrito amanhã depois vai ser município mas até que não passe município é um distrito da comunidade de Frederico Vesfato e eles precisam e não é muita coisa que estão pedindo senhor presidente eu estou lembrado de outras comunidades que vieram aqui e não tiveram a mesma sorte vou citar algumas Pedras Brancas o pessoal estiveram aqui no ano passado pedindo o calçamento de duas ruas três que nós temos indicação vamos lá passei lá na semana passada e o calçamento não foi feito lá na comunidade Pedras Brancas estou lembrando algumas Cunhada Barra do Braga lá da minha comunidade perto do Castelinho vieram aqui também saíram de lá do Jordão e vieram numa sessão pedindo água potável faz um ano e meio dois anos e até hoje não conseguiram água potável estão levando um caminhão aqui de Frederico com água até a Cunhada Barra do Braga eu posso citar outras comunidades Santos Anjos enfim, outras comunidades tiveram presente aqui e não tiveram sorte nós viemos na tribuna defendemos o pessoal pedindo e a administração municipal não atendeu hoje à noite eu estou torcendo para que o povo de Oswaldo Cruz seja atendido para a administração municipal e com urgência porque temos no final do mandato falta poucos meses então com certeza o prefeito que nós vamos ouvir nesse momento secretário vereador do mercado também atendo esses pedidos são simples para ser feito na comunidade Oswaldo Cruz também senhor presidente e demais colegas vereadores eu estou muito preocupado já falei várias e várias vezes nas tribunas quanto as máquinas para os agricultores vou citar só um lance na semana passada quatro, cinco agricultores um de uma comunidade outro de outra passaram lá na minha casa vereador Gilton o que eu tenho que fazer com os homens bem assim para eles mandarem uma reta escravadeira vereador Jacumini Diogo e demais vereadores fazer um buraco fazer silagem eles querem fazer silagem tem que colocar dentro de um buraco nós somos agricultores sabemos agricultores também sabem disso e não estamos conseguindo uma reta escravadeira fazer um buraco fazer silagem o que nós temos fazendo com os homens falando da máquina diz um senhor de idade chegou sábado no porto próximo o meu filho gastou esse pneu do alto e lá pediu pediu não consegue quem sabe nós vamos ter que fazer esse buraco para colocar silagem com os braços ou com a caixinha do trator alguma coisa então eu estou muito preocupado eu estou vendo que falta só 16 segundos que será o meu expediente 5 minutos estou muito preocupado e quero dizer assim que eu fui na Secretaria de Agricultura semana passada dois meses fui na Secretaria de Obras meu Deus do céu Secretaria de Agricultura não tem nenhuma máquina para os agricultores e obras pelo amor de Deus tinha quatro máquinas trabalhando com todo o município senhor presidente meu tempo se foi quero desejar ao meu ex-colega vereador Edino do Amorim peço a compreensão aos senhores e mais colegas um abraço vereador Edino foi colega meu no passado e a fruta não cai longe do pé senhor presidente e mais vereador está aqui o seu filho fazendo um brilhante trabalho aqui no Poder Legislativo muitos anos de vida vereador do Amorim e também nos trigemos Gerardi que Deus continuou a benção dando saúde com certeza amanhã depois já estão torcendo para o Grêmio e vão ser os futuros vereadores um abraço muito obrigado a todos para fazer o uso da tribuna passo a presidência ao vice-presidente Ricardo Dentejou assumo a presidência desta casa e passo a palavra por cinco minutos para o vereador Lídio Signori quero cumprimentar os colegas vereadores servidores desta casa as pessoas que nos ouvem pela Rádio Luz e Alegria bem como FW também um caminho muito especial à comunidade de Oswaldo Cruz que está presente aqui no plenário nesta noite estivemos representando esta casa juntamente com o vereador Marcos e o vereador e o vereador a convite sermos cobrados fechado a registrar aqui juntamente com o vereador Diogo Duarte na última sábado nós estivemos na cidade de Palmitino uma assembleia que aconteceu lá da Cressol a convite chegou nesta casa e nós lá representamos todos os vereadores mais de 1.200 mais de 1.200 pessoas presentes na assembleia um orgulho para nós de Frederico que se fala que foi o jornal de Casterinho que estava lá abrilhantando aquele sábado pela parte da manhã antes que acontecia a assembleia logo após a assembleia durante o almoço em vereador Diogo cumprimentamos aquelas pessoas do Casterinho que lá estavam nós representando todos os vereadores eles chamam lá a homenagem de todos os partidos políticos nesta casa e nós fomos cobrados fomos cobrados lá em Palmitino porque a mesa diretora esteve no Casterinho juntamente com o vereador Gil Torral de Busato e o vereador presidente da época Dom Paulo do Líder Lima aonde a comunidade de Casterinho bem como o golau de Casterinho que representa não só em Frederico Vosfale mas em toda a região e no oeste de Santa Catarina também levantou o nome de Frederico Vosfale aonde eles conclamaram para a Câmara de Mediadores para nós repassarmos a licuça via Prefeitura Municipal um incentivo para eles poderem gravar o CD é isso o vereador Gil Torral de Busato e comprar um uniforme para eles se apresentarem aonde eles devem o nome de Frederico Vosfale o vereador Diogo mas foi cobrado e eu certamente teve uma frustração porque o preto deles o vereador Gil Torral não foi atendido até então então vamos questionar qual a diferença porque é incentivo para algumas empresas para algumas entidades e para as outras entidades não será porque nesse ano de Castelinho uma senhora me dizia no salvo e eu acredito que não depende do legislativo eu sei que nós aqui o executivo nós gostaríamos o legislativo gostaríamos que o executivo passassem esses recursos vereador Gil Torral de Busato esse pleito nós vamos pleitear juntamente com o refeito municipal para repassar recursos que não é muito recurso não 5 mil a real o vereador Gil Torral faz o sinal para mim eu estou lembrando do vereador Paulo nós estivemos lá no domingo à noite e eles fizeram uma bela apresentação em homenagem que nós estivemos lá no Castelo eu não podia deixar de falar em nome dos vereadores também nessa semana santa dizer para cada família de Frederico no Sali uma semana santa uma semana de reflexão mas uma semana também de trabalho eu juntamente com os demais vereadores e como servidores dessa casa estamos aqui atendendo a nossa comunidade desejar para cada um de vocês na comunidade de vocês da cidade e no interior uma feliz e abençoada Páscoa em nome de todos os vereadores de Frederico obrigado senhoras vereadores nesse momento devendo a presidência desta casa o vereador Lídio Signor assumindo a presidência desta casa passo a palavra a vereadora Louridã Fátima Pressota senhor presidente eu passo o meu tempo com o colega vereador com a palavra o vereador Nelson Buzato senhor presidente colegas vereadores também as pessoas que nos visitam especialmente a comunidade de Oswaldo Cruz que vem aí dar força as indicações desta noite trazidas pelos vereadores a esta casa provavelmente é uma necessidade realmente daquela comunidade eu deixo um abraço especial ao ex-colega vereador Edino Doutor almejando muita saúde ele tem ainda muitos e muitos anos de vida na companhia da esposa dos filhos e dos netos como também os três papinhas estão dando o filho os três papinhas o Francisco o Bento e o João deu o seu primeiro seus primeiros aninhos veja seus primeiros como é difícil quando você leva para o plural e depois tem que vir para o singular mas cumprimentar então o Rodrigo Adote e todas as pessoas que realmente se entregaram é uma vida praticamente voltada para os três às vezes esquece até a comunidade porque realmente a gente sabe que uma criança já dá um trabalho muito grande imagina que três crianças parabéns Rodrigo levo um abraço para toda a família eu quero deixar aqui destacar que seja registrada na casa os 54 anos da escola Cardeal Roncar que ontem então comemorou dia 21 de março 54 anos na pessoa da diretora Roselara Graça com a sua equipe diretiva professores funcionários alunos e dizer que essa escola realmente deu uma importância muito grande na educação de Frederico pessoal hoje é escola de ensino médio e ainda do ensino fundamental também uma escola quase que completa a gente quer cumprimentar porque a gente sabe que faz parte também da história aqui de Frederico de Espai e dizer é realmente que hoje a gente sabe porque passa as dificuldades que a gente vê da União do Estado e dos municípios e muitas vezes não se está atendendo algumas reivindicações é porque e não é culpar o governo estadual nem federal porque muitas vezes você tem que tirar o dinheiro do caixa geral que iriam para as obras iriam para fazer alguma coisa para então atender a compromissos de dinheiros que estão atrasados nos repasses não leve como desculpa não leve porque eu acho que o administrador tem que ter a responsabilidade e fazer as necessidades agora é muito importante também que a gente a gente tem um entendimento o momento é de crise no Brasil não gosto de falar essa palavra mas felizmente é o que se ouve é o que se lê é o que se vê então na nossa grande imprensa e a gente nota até pelo Estado e não é culpa do atual governador isso aí é histórico porque não sei quem é que assinou um contrato da dívida do Estado do Rio Grande do Sul da renovação da dívida que você assinou 9 milhões pagou 22 está devendo 54 cá entre nós é uma irresponsabilidade e quem está pagando com isso são as comunidades são os municípios os munícipes que tem menos dinheiro em caixa no seu município para fazer as obras são os gaúchos que realmente não estão vendo obras porque a gente acredita realmente no que está se dizendo por parte do governo do Estado da falta de dinheiro para se dizer que mais uma vez depois de um ano essa história de tentar tapar buraco aqui e ali não se consegue porque vamos ter mais uma vez no mês de março repetindo fevereiro e outros aí o pagamento do salário em prestações e aí quando nós chegamos no fim do mês pagando a última parcela já no dia 5 dia 3 já tem a primeira parcela no outro mês e as coisas vão se emendando então não serve como desculpa mas realmente está se tirando muitas vezes e não é culpando o governo disso daquilo é dizendo tem menos grana no caixa livre porque realmente está se tapando o furo de outra maneira do dinheiro que deixa de vir para o município e dizer a toda a nossa comunidade aos colegas vereadores com suas famílias que realmente tenhamos uma feliz e santa paz e precisamos de muito precisamos de muita reflexão precisamos de muita oração o Brasil precisa o mundo precisa porque a violência não é só nós o Rio Grande do Sul precisa também trilhar melhores caminhos como também Frederico Westphal eu acho que com as bênçãos e com a iluminação divina a gente vai chegar lá muito obrigado feliz e santa paz com o tempo de 10 minutos o vereador Rodrigo Giratti boa noite a todos em especial a comunidade aqui presente nesse plenário nessa terça-feira a comunidade de Oswaldo Cruz pelas suas lideranças também aqui presente a comunidade Frederiquense que nos escuta nos quatro cantos colegas vereadores a imprensa escrita e falada televisionada pela FWTV servidores da casa e os meus colegas vereadores quero começar falando o meu pronunciamento de hoje fazendo um convite especial que me chega até em mãos em nome de todos esses 11 vereadores de todas as bancadas amanhã acontece então mais uma edição da Feira do Produtor do Peixe do Produtor assim como foi lembrada também pelos colegas que me antecederam fazendo um reforço então amanhã dia 23 com a abertura oficial a partir das 8 e meia da manhã na Praça da Matriz acontece então essa tradicional Feira do Peixe um evento que é promovido pela Secretaria Municipal da Agricultura EMATER Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Frederico Esfale Cooperativa dos Produdores Rurais da Agricultura Familiar a COBRAF e a Associação dos Feigantes só para lembrar e tomar conhecimento da comunidade na edição do ano passado foram vendidos cerca de 4 mil quilos de peixe e mais de 10 toneladas durante todo esse período que foi comercializada diretamente da propriedade do agricultor diretamente com o agricultor então mostra que valeu a pena resgatar uma coisa que deu certo no passado e trazer de volta então meus cumprimentos a administração municipal executivo municipal que teve a sensibilidade e a organização e a Secretaria da Agricultura também especial a pessoa do secretário Maurício Marino que teve essa visão para trazer de volta essa feira que já foi um sucesso no passado e esse resgate de novo e tenho certeza que estamos trilhando de novo o caminho de sucesso dessa feira do peixe para essa feira só para colocar para a comunidade que nos escuta os técnicos da Secretaria Municipal da Agricultura e da EMATER têm visitado as propriedades do interior onde vão fornecer o peixe assim o peixe então vocês podem ter a tranquilidade e a certeza que o peixe será comercializado congelado e embalado com toda a garantia e a qualidade para a saúde do consumidor final a Secretaria da Agricultura também vai disponibilizar um caminhão frigorífico ali junto da Praça da Matriz para posicionar os peixes e mais um dado também importante e relevante que é de suma importância que desde 2013 a Secretaria Municipal da Agricultura ela já distribuiu os quase 65 mil alivinos para incentivar a piscicultura do município então veja que a Secretaria da Agricultura está apostando muito no peixe na tradição do peixe além disso a Secretaria também está disponibilizando um biólogo especialista em piscicultura para realizar atendimento nas propriedades do interior e também com horas subsidiadas de máquinas para abertura dos assuntos durante a feira serão comercializados também para a comunidade se fazer presente que a comunidade saiba além do tradicional peixe produtos da agroindústria familiar também frutas hortaliças ao todo serão 28 produtores que vão participar da feira que irá acontecer então toda essa quarta-feira de manhã e tarde então em nome da Prefeitura Municipal um convite extensivo para toda a comunidade para os vereadores para que todo mundo se faça presente amanhã nesse evento que com certeza é um evento que veio para ficar e tem dado um respaldo uma resposta muito significativa para a comunidade e também para precisar o nosso agricultor que trabalha no sacrifício do dia a dia na labuta do dia a dia com todas as dificuldades mas ainda consegue graças a Deus apostar e acreditar no seu desenvolvimento e junto com isso também no desenvolvimento da comunidade do município eu também quero desejar uma feliz Páscoa uma Páscoa de reflexão de oração como falou o vereador Nelson meu colega vereador Nelson falou muito bem a Páscoa no sentido da reflexão da oração da família e que nós possamos ter dias melhores dias com conquistas e com realizações para toda a comunidade não só de Frederico Gaúcha e para o povo brasileiro que as coisas tomara a Deus comecem a tomar alguma forma e que se ajeitem da melhor maneira seja possível para que a gente consiga viver num país que tenha respaldo e que a comunidade seja sempre beneficiada também eu quero falar que agora até vou mudar um pouco o foco e vou ter que não ser menos importante até vou contar uma história o vereador Nelson foi muito importante porque ele lembrou de uma data importante durante os 54 anos da escola cardeal Roncário e foi a minha escola onde eu me criei e comi muita merenda lá no cardeal Roncário mas eu tenho um fato de um acontecimento que eu que eu não posso deixar na minha época isso faz acho que uns 25 anos atrás eu devia ter lá meus 13 14 anos e eu fiz toda o primeiro grau se dizia no Roncário e uma bela data festa junina nós fizemos então uma grande festa junina e convidamos todos os pais um evento grandioso maravilhoso com a concepção dos professores colaboradores funcionários aquilo foi uma coisa muito bem pensada muito bem planejada uma festa linda e convidamos todos os pais então porque às 8 horas da noite nós queríamos ter uma fogueira uma fogueira bonita aquela fogueira tradicional que ainda se cultiva hoje que ainda o pessoal mais antigo gosta e convidamos todos os pais para às 8 horas da noite se fazer presente e às 5 horas da tarde nós resolvemos eu e dois colegas que taquiam fogo e aí os pais chegaram às 8 horas não tinha mais nada os professores não sabiam se expulsavam nós ou se davam um cancho lá então foi um acontecimento que me marcou que nós está aqui uma festa junina mas pelo menos enchendo de gente igual o pessoal guardou isso até hoje é uma brincadeira mas é uma uma coisa que aconteceu eu quis lembrar porque o Nelson colocou uma coisa importante da história bonita dos 54 anos do Cardeal Roncalho que aí quero deixar um abraço a todos os professores colaboradores funcionários alunos enfim dessa escola maravilhosa que é sem dúvida uma das escolas pioneiras aqui da nossa cidade e também gostaria de falar também um momento especial que o mês de março ele se tornou um mês especial para mim o mês de março pode ter certeza que vai ser o mês sempre que eu vou aguardar com o maior carinho muitas coisas boas aconteceram na minha vida nesse mês no mês de março dia 8 de março eu tenho uma irmã que faz aniversário dia 14 de março eu tenho um pai que faz aniversário que a semana passada completou 65 anos de idade dia 21 de março que era ontem era o dia das crianças com síndrome de Down também uma data querida uma data celebrada porque as crianças com síndrome de Down são crianças especiais parabéns a todos os papais e as mamães fredeiguenses desse Brasil inteiro que possuem dentro de casa uma criança com um cromossomo a mais que é o cromossomo do amor de um abraço diferenciado de um afeto carinhoso enfim esse cromossomo a mais faz o diferenciamento de tudo isso então parabéns é uma data para ser lembrada e um abraço em nome de todos esses 11 vereadores né Marcos lá o Marcos que me faz sinal também o Marcos Gerardo Cerucci que começa lá da ponta passa por todos os 11 vereadores a nossa lembrança aqui da cama de vereadores desse licitativo a todas as famílias que tem dentro da sua casa um ser maravilhoso que é uma criança com a síndrome de Dalton e também não poderia deixar de falar que faria de tantas coisas importantes hoje 22 de março também é o dia do aniversário do meu amigo Edino Dalmolin muito bem lembrado dá para falar de boca cheia olha como é bom a gente aqui em Frederico morar numa cidade pegador júlio né que a gente pode como o senhor lembrou também a gente pode lembrar dos políticos aqui dá gosto ainda aqui dá gosto de lembrar de tantos políticos que fizeram essa história com o Frederico eu sempre disse uns fizeram mais outros fizeram menos mas graças a Deus nós nunca tivemos envolvidos em problema nenhum com o Frederico graças a Deus todos que fizeram com a sua competência mas fizeram alguma coisa e deixaram o legado e o Edino foi um desses que também trabalhou junto com meu pai quando foi prefeito municipal e teve sempre na sua postura um caráter uma responsabilidade uma transparência muito grande então tá lhe parabéns o Edino a sua esposa o Edino por 73 anos tá ficando velho o homem né é tá ficando velho parabéns o Edino pode ter certeza como o Nelson falou que é um legado da família uma história bonita que o Edino fez aqui dentro dessa cama junto com o vereador Gil não sei se pegou o vereador Nelson também participou junto né então olha aí só temos coisas boas e lembranças boas para falar de todo esse pessoal e o Edino é uma festa e também eu até falava aqui hoje e olhava para o relógio agora nesse exato momento e me lembro muito bem eu tenho que ter calma porque quando eu falo dos filhos eu para vocês terem uma ideia eu passei dois meses dentro da UTI com minhas crianças e eu só parei de chorar na última semana porque a emoção foi muito grande e nesse exato momento faltavam 45 minutos do dia de hoje para mim conhecer as crianças eu as crianças nasceram o Francisco nasceram às 2h29 do dia 22 às 2h29 às 2h32 nasceu o Bento e às 2h34 nasceu o João e às 9h45 desse do domingo do dia 22 eu ia conhecer meus filhos pela primeira vez dentro do Valdir e ali a gente ia lutar e travar uma batalha para que tudo desse certo e hoje me emociona ainda e acho que nunca vou perder essa emoção porque tenho uma dívida com a comunidade que torceu e me apoiou mas acima de tudo com vocês 11 porque nos momentos difíceis nos momentos que eu passei vocês como colegas vereadores sempre estiveram do meu lado me apoiam muito então devo 50% de tudo que aconteceu na minha vida a vocês vou ter certeza muito obrigado por tudo o que vocês fizeram se amanhã e depois a gente não estiver mais aqui então a gente se encontra na rua feliz porque vocês fizeram parte da minha história muito obrigado com a palavra o vereador Jardim e o Jardim e o Jardim os presidentes novos colegas assessores comunidade acompanhem a sessão acompanhem através da rádio através da FWTV unidade do Valde Cruz isso é muito difícil senhor presidente não conseguir falar depois que a emoção toma conta e quero dizer solidário e dizer com o vereador Rodrigo a emoção maior é eles estarem aqui no nosso meio o que gratifica o pai a mamãe e a família é poder olhar para trás e ver que se sofreu mas que se superou tudo isso então se hoje o aniversário deles o momento é de comemorar comemoração é essa que eu quero em nome da comunidade me solidarizar a você ao meu professor também Dalmudim em Dalmudim como professor de segundo grau enfim em nome deles parabenizar a todos os frederiquenses que nesse mês estão completando o aniversário quero aqui também reconhecer senhor presidente parabenizar a FWTV temos a oportunidade há poucos dias atrás de fazer uma manifestação aqui sobre a Deng que o qual eu apresentei o pensamento desse poder legislativo eu olhava pouco entrepassando 1300 visualizações e isso dá uma dimensão do que significa a FWTV e o Frederico Vesfalo e a sua família dizer que vocês estão prestando um grande serviço a Frederico Vesfalo espante a certeza que essas 1300 pessoas que visualizaram as imagens do que nós pudemos naquele dia dizer representando o poder legislativo serviu de informação para que nós tivéssemos um frederiquense a mais multiplicando a ideia e que a Deng só será que os setores novos nos conscientizarem e esse perigo está aí não amenizou em nada pelo contrário nós temos que continuar vigilantes e fazendo cada um a sua parte não há governo escutava ontem a noite um cientista dizendo que fará frente ao grande crescimento da Deng hoje a população do mosquito que transmite a Deng se equipara a população do mosquito pernilongo então vocês podem ter uma dimensão do que significa se ambientalizou no meio urbano e aqui que ele está se proliferando mas quero também senhor presidente parabenizar reconhecer agradecer aos colegas que estiveram na comunidade de Oswaldo Cruz em especial nosso representante que representou toda a cidade todos os bairros e também as comunidades integradas mas o vereador de ouro que tem sido uma grande revelação e através da sua dedicação através da sua doação a gente tem visto tantas indicações que chegam nesta casa o senhor sempre clamando tentando representar fazendo luz a cada voto que o senhor recebeu o mais importante não só trabalhando por aqueles que votaram na sua pessoa na condição de vereador mas trabalhando e a demonstração e a demonstração maior são as indicações que chegam a esta casa falando de Oswaldo Cruz eu quero aqui render meu reconhecimento a família Balestrin Balder a ele minha particular amiga e olha eu quero aqui fazer um reconhecimento de vários momentos que a gente consegue conversar por telefone e abordando os mais diversos assuntos de interesse do município de Frederico e do Esfone as conversas são sempre muito produtivas e eu tenho neste tipo de pessoas que muitas vezes são críticos mas aquelas críticas que são construtivas e que seguem para o melhor de Frederico das Fome dada atenção e dada ouvidos e tenho feito com que através dessas informações que chegou até nós a gente tem tentado fazer a nossa pauta de atuação dentro do legislativo municipal nessa interlocução da comunidade com o executivo e eu quero que me somarem essas duas indicações principalmente nessa questão de calçamento olha realmente o país está em dificuldade o estado é dificuldade o município tem dificuldade mas nessa questão de calçamento por ali essa administração não conseguiu avançar realmente foram muito poucos as metragens de calçamento dos sujeitos não foram poucos mas eu vou lograr e isso quero aqui conclamar o prefeito pertinho que dê atenção a comunidade de Oswaldo Cruz entre tantos pedidos de calçamento que passaram aqui por essa casa com a liberadora e dê atenção eu dizia pela parte da manhã conversando nas condições que os trabalhadores citavam os Oswaldo Cruz tem tido um crescimento que ele chega a ser assustador o que era Oswaldo Cruz uns anos atrás e o que é Oswaldo Cruz hoje se existe um distrito que o Friberito que tentará buscar condições de se emancipar é Oswaldo Cruz respeitando todos os distritos mas é Oswaldo Cruz pela sua questão geográfica pela sua localização pela facilidade que ela proporcionará às pessoas de fazerem seus investimentos e ter um restorno por exemplo um empresário espera quando faz seu investimento mas a parte disso enquanto não acontece e ele é desculpa o poder público a administração municipal não pode deixar de dar atenção para uma comunidade que está em franco crescimento e é preciso vereador de Oswaldo que se seja ousado que se busque condições aliás eu tenho dito as coisas são difíceis não tem recurso mas se ficar sentado na cadeira do prefeito vê o problema é muito pior e esqueçam que o governo estadual e o governo federal vai lembrar dos 5.525 e lembrar do Frederico que o pessoal vai dizer eu tenho recurso tem que buscar sou residente 5 minutos a gente começa a manifestação agradeço aqui a compreensão desejo uma feliz que possa nessa ressurreição renascer no caso de cada ano de nós muito obrigado com a palavra o mediador Diogo José Duarte Sr. Presidente por aí os geradores os que nos escutam nesse momento de sua residência pela Rádio Luz de Vigria os assistam a VDW é um prazer estar novamente aqui nesta tribuna quero quero cumprimentar os moradores Aldo Cruz que estão Eduardo Rodrigo Aeda Sr. Carcilio Otamaro todos que vieram aqui nesta noite para reivindicar reivindicar buscar melhorias para a nossa comunidade para a minha comunidade quero parabenizar a Sraeda por convocar uma reunião lá por buscar o apoio desse legislativo municipal tínhamos lá o vereador presidente Lídio Signore o vereador Marques também esteve apresentando aqui esta casa não tenho dúvida que todos os vereadores aqui vão nos ajudar temos marcado uma reunião com o executivo municipal o presidente vai marcar essa reunião o senhor presidente e contamos a presença de todos os vereadores lá o vereador essa também tem contato bom lá fiz o projeto da Sraeda do prédio então como o vereador o Jorginho falou muito bem Jorginho é um local que está crescendo inclusive nós crescemos profissionalmente também através da BR através do Alucruz contamos nossa empresa lá tivemos um crescimento como todos que implantaram as empresas antigamente cresceram naquele distrito estamos outra vez mais hoje passam cerca de 7 mil veículos por dia lá então a própria BR 386 vou dizer agora 158 é um ponto de referência e é com certeza a própria propaganda a BR então o que nós estamos aqui pedindo hoje que essa administração também faça a sua parte faça a sua colaboração também invista o empresário do cruz sabemos que em outras administrações foram investidos recursos lá como a passada no refeito de calçamento até a terceira idade onde foi conseguido o dinheiro do porte para alistar onde foi colocada uma academia mas infelizmente a gente sabe que o prefeito esteve lá na campanha pediu votos teve uma votação expressiva lá em Zona Cruz prometeu creche e algumas outras coisas mas não venho hoje falar disso não venho falar das promessas que ele fez quando cumpriu mas sim que ele atenda a esse pedido que não é mesmo não é do Lidia nem dos vereadores e sim na comunidade o calçamento ao longo da BR 386 que vai ali do seu Valdir palestrinha até Simone Raffmeister temos empresas ali temos comércio temos moradores que precisam desse pouco investimento como você falou de comigo eles sabem que foram poucas frentes de calçamento nesse mandato do prefeito Betinho infelizmente mas que olhe com carinho dessa vez para a nossa comunidade olhe e dê atenção devida que não está dando temos lá o superprefeito temos lá a carga de confiança que podem também reivindicar e nos ajudar então trouxemos para que isso venha a ocorrer também um outro ponto que fizemos na indicação de nomeação pública o tempo se a água chover muitas lâmpadas já começam a não funcionar então que seja feita ali uma adequação trocada com algumas lâmpadas com os braços lá para que isso não ocorra também ampliação da rede da casa da rede de nomeação pública da casa José Raul Pintonelo até Jandira Frisão o alargamento daquela rua também o alargamento cascalhamento daquela rua também estamos aqui solicitando ao prefeito municipal isso já foi solicitado em outro momento não fomos atendidos mas estamos novamente solicitando isso para que venha a acontecer algo importante também por ser o Zalocruz a primeira comunidade que se trata ali que todos chegam antes de chegar a Federico chegam do Zalocruz e pertencendo a Federico um cartão postal seja também feita uma revitalização naquele ambiente nos logradores públicos nos trevos temos muitos lugares lá que estão abandonados infelizmente Capoeira tomando conta inclusive na Alvaro Marinho tínhamos que tirar uma abriga para poder ir lá roçar o terreno público isso não tem fundamento para o Zalocruz isso é algo que nós provamos esses dias da DENG para que seja mantido agora as capoeiras cortadas os terrenos cortados o município não faz nem a parte dele do que é dele então queremos que o prefeito municipal que o subprefeito do Zalocruz olhe com carinho e esteja no dia a dia vendo as necessidades quando a população está se sentindo abandonada população o vereador Lídio o senhor percebeu aquele dia se sentindo abandonada pela falta de investimentos daquela comunidade então seja lá do Flores o Gramado lá na frente do Porte com os trevos de acesso ali isso é feito um pequeno investimento para dar uma beleza para o nosso cartão postal que é o nosso distrito do Zalocruz um lugar grande e forte e uma das mais antigas do município as mais antigas que hoje infelizmente não está tendo atenção devida obrigado senhor presidente o tempo acabou infelizmente vou ter falado mais algumas coisas mas vamos marcar essa reunião para mostrar essas minorias obrigado a bom dia a todos ordem do dia matéria do Poder Executivo comunico que foi retirado de tramitação a pedido do senhor prefeito municipal o projeto de lei número 17 2016 matéria do Poder Legislativo comparecer já aprovado solicito ao senhor secretário que faça leitura do projeto do decreto Legislativo número 1 2016 Estado do Rio Grande do Sul Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Esfalen projeto de decreto Legislativo número 01 barro 2016 aprova parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul relativo às contas do município de Frederico Esfalen Rio Grande do Sul correspondente ao exercício de 2013 a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Frederico Esfalen Estado do Rio Grande do Sul no uso de suas atribuições legais faz saber que o plenário da Câmara aprovou e a mesa diretora promulgou o seguinte decreto legislativo artigo 1º é aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul número 16 566 referente ao projeto número 3779 barro 2015 das contas do município de Frederico Esfalen relativo à gestão de Roberto Felipe Júnior e Luiz Francisco Cato Sobrinho relativamente ao exercício de 2013 artigo 2º gestalente em vigor na data de sua publicação sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Esfalen aos 29 dias do mês de fevereiro de 2016 assina a Comissão de Desenvolvimento Econômico Fiscalização e Controle Orçamentário Diretor Presidente e Relator Paulo Ricardo Domingues Lima Vereador José Duarte Vereador Rodrigo Girardi Sáu das Comissões 29 de fevereiro de 2016 Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo número 1 número 1 2016 não é de discussão coloco em regime de votação o projeto do decreto número 1 2016 quem estiver de acordo permaneça como está quem for contrário se manifesta aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer número 12 2016 poder legislação de Frederico em comissão de desenvolvimento econômico fiscalização e controle orçamentário parecer 012 base 2016 processo de contas no ano de 2011 parecer número 17 1773 emenda processo de contas dos senhores administradores do executivo municipal de Frederico Westphalen referente ao exercício de 2011 falhas formais e de controle interno débito multa e recomendação para ser favorável relator vereador Paulo Ricardo de Lima manifestação do relator considerando que o processo de contas visa a aprovação das contas dos administradores do executivo municipal de Frederico Westphalen correspondente ao ano exercício de 2011 gestão dos senhores José Alberto Panossi e Luiz Carlos de Oliveira considerando o contido no processo número 597020011 dígito 1 de contas dos administradores do executivo municipal de Frederico Westphalen e senhores José Alberto Panossi e Luiz Carlos de Oliveira referente ao exercício de 2011 considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas contêm somente falhas de natureza formal e não prejudiciais ao erário bem como despesas anotadas como garantia de cobranças por emissão de título executivo e de outros de controle interno decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade comprovada nos atos as quais não comprometem as contas em seu conjunto após análise e estudo o parecer é favorável à aprovação do presente processo de contas sala das comissões 21 de março de 2016 acima ao vereador reador Paulo Ricardo Dunin de Lima câmara municipal de vereadores de Frederico de Esfalho projeto e decreto legislativo número 03 barra 2016 aprova o parecer prévio no tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul relativo às contas do município de Frederico de Esfalho e Rio Grande do Sul correspondente ao exercício de 2011 a mesa diretora da câmara de vereadores de Frederico de Esfalho no estado do Rio Grande do Sul no uso de suas atribuições legais faz saber que o plenário da câmara municipal aprovou e a mesa diretora promovou o seguinte decreto legislativo artigo 1º é aprovado o parecer prévio do tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul número 1793 referente ao processo número 3885 barra 2016 das contas do município de Frederico Esfalho relativo à gestão de José Alberto Panos e Luiz Carlos de Oliveira exercício de 2011 artigo 2º esta lente ligou na data de sua publicação sala para as sessões da câmara municipal de vereadores de Frederico Esfalho em 21 dias do mês de março de 2016 comissão de desenvolvimento econômico fiscalização e controle orçamentário vereador Paulo Ricardo Mendes Lima presidente relator vereador Diogo José Eduardo e vereador Rodrigo Girardi Coloco em discussão o parecer número 12 2016 Não havendo discussão que está em regime de votação o parecer número 12 2016 Quem estiver de acordo permaneça como está quem for contrário se manifesta aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 3 2016 2016 Coloco em discussão está em regime de votação o decreto número 3 2016 Quem estiver de acordo permaneça como está quem for contrário se manifesta aprovado aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário Em caminho Eu vejo aqui o Roberto Torres representando a COFA e as demais pessoas que nos fazem a honra de estar aqui nessa noite Agradecendo a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão Obrigado